Música Três são presos após cumprimento de mandados de busca e apreensão por policiais da Delegacia Anti-Assalto da Polícia Civil. Dinheiro, uma arma e munições também foram apreendidos. Um dos acusados pode ter participação no assalto a uma distribuidora. Pedro Vitor Anselmo, de 26 anos, conhecido como Playboy, é acusado de participar de um assalto a uma distribuidora ocorrido em junho do ano passado no bairro Abraão Alabe. Juntamente com outros três homens, ele teria rendido o vigilante, arrombado um cofre e levado o dinheiro do estabelecimento, além de joias. A prisão aconteceu no bairro Ivete Vargas. A polícia comprovou a participação dele no assalto através das impressões digitais deixadas no local do crime. Na ocasião do assalto, as pistas foram coletadas e introduzidas no banco de dados da polícia. Após a prisão, ao comparar as digitais dele com as que foram coletadas na cena do crime, os policiais não tiveram dúvidas. Nós iniciamos uma série de diligências para tentar coibir, tanto de forma preventiva como repressiva, esses crimes. Então, demos hoje cumprimento à prisão do Pedro Vitor, Playboy, que praticou um assalto, como você narrou, no ano passado. É através da competente perícia feita pelo perito da Polícia Técnica. Nós conseguimos chegar a identificação dele através das digitais. É até o primeiro caso que a gente tem aqui, através das digitais, enaltecer o trabalho da Polícia Técnica, que é importante para o conjunto da investigação. E foi concedido o mandado de prisão preventiva dele. Nós demos cumprimentos hoje pela manhã. Ainda durante a operação realizada nesta quarta-feira, no bairro Santa Inês, a polícia cumpriu um mandado de busca na residência de André Richard Nascimento de Souza, de 28 anos. Com ele foram apreendidos 840 reais em dinheiro. Os policiais investigam a origem do dinheiro, que pode ser de tráfico de drogas. O acusado já tem passagem pela polícia. Nós fizemos uma busca na residência da pessoa conhecida como Caraquinha, que é o seu Richard, e lá fomos encontrados uma certa quantidade de munições, calibre 38, certa quantia de dinheiro. Havia suspeitos que ele tem envolvimento com o tráfico, porque o irmão dele está recolhido na penitenciária, em virtude da condenação de 28 anos por um latrocínio, também envolvido em tráfico de drogas. E em seguida, após a gente realizar a busca, onde foram retiradas algumas munições do comércio ilegal de armas, a gente foi até a outra residência, no bairro Recando dos Buritis. E lá encontramos um rifle calibre 38, em posse de uma residência, onde a proprietária se identificou com Maria Cristina, e ambos foram conduzidos para a defra para a lavatura dos procedimentos legais.